Música Bem, boa noite para todos e para todas. Obrigado por terem vindo. É uma coincidência da vida, porque são raros os amigos de infância com os quais ao longo da vida eu sempre mantive contato. Humberto é um deles porque nós tivemos a infância na mesma rua Major Lopes e éramos vizinho de uma moça chamada Dilma Rousseff. E eu digo para o Humberto, tivesse tirado a Dilma para dançar, hoje ele seria o primeiro damo. Mas quando ela foi escolhida pelo Lula, eu escrevi uma crônica grande e dizia que eu perdi a chance de ser o pai do PAC. É, o pai do PAC. Não, o interessante é que a Dilma morava na mesma rua que a gente morava, Major Lopes, e no quarteirão da Major Lopes com a Montes Claros, ela morava na Major Lopes, virando a esquina, morava o Juscelino, quando era prefeito de Belo Horizonte. Naquela época, o prefeito morava modestamente. Pois então, Beto, eu me lembro muito de você ali desde sempre, naquela Major Lopes, me lembro da sua família, me lembro muito da sua mãe, me lembro do seu pai, que era jornalista e escritor. Eu te pergunto, a sua coisa com a literatura, em que medidas tem a ver lá com o doutor Antônio Carlos? É, tem a ver, porque meu pai, durante 40 anos, escreveu nos principais jornais de Minas, e minha mãe, o pessoal aí que é chegado ao Fugão, sabe que ela é considerada uma das principais culinaristas de Minas, fez o clássico Fugão de Lenha, 300 anos de cozinha mineira, de modo que a casa inteira, porque meu pai tinha duas manias, padaria e livraria. Então, a casa inteira era uma biblioteca, eram oito filhos, não havia um cômodo para ser a biblioteca. Isso só aconteceu depois que os filhos saíram de casa. E eu creio que até o cachorro da casa gostava de literatura, porque se enrolava muito nos jornais. Não sei se lia, mas que gostava, gostava. Eu acho que tem a ver com o DNA, sim. Tá certo. E você, quer dizer, você, muito cedo, você teve também o despertar para a fé religiosa, mas eu me lembro até que você tentou me levar para a Jeque. Foi. Dizendo que tinha um futebol lá no antigo Cine de São Luís, eu cheguei aí, mas fracassei como jogador e como religioso também. Para você, essa coisa, existe alguma relação, algum embricamento da sua vocação religiosa com a literatura? Como é que é isso? Ou uma coisa veio antes da outra? Não, na verdade, a vocação literária, eu até conto, quero avisar que os meus livros estão aí fora, para quem se interessar, nesse livro chamado Alfabeto, que é a minha autobiografia escolar, é por influência dos pais e por influência também de viver numa casa que era toda ela cheia de livros. Eu lembro que no pé da minha cama tinha uns volumes muito grossos, que era o avô do Google, o tesouro da juventude. Dezoito volumes. Dezoito volumes. E eu era doido para aprender a ler justamente porque eu queria saber o que continha naqueles livrões. e aos oito anos eu estudava no grupo escolar Barão do Rio Branco, a dona Dercy Passos, interessante, que é a única professora do primário que eu guardo o nome. Chegou na classe com um bolo de redações, que na época tinha o belíssimo nome de composições, até hoje, né, Leila, quando eu escrevo digitando eu me sinto no piano. Aliás, eu quero agradecer ao seu irmão Dirceu Ferreira, né, e ao Afonso Borges, o Afonso está por aí também, né, graças a quem eu estou aqui essa tarde. Agradecer ao Dirceu, que é o inventor deste evento. Então, a dona Dercy deixou a minha composição para o final e disse à classe, vocês deveriam fazer como Carlos Alberto, ele mesmo escreve as composições dele, ele não pede para os pais dele escrever. E eu tinha oito anos, meu ego bateu lá no teto, eu acho que a minha vocação literária começou com esse elogio. E aos onze anos, meu professor de português me esperou fora da classe e disse, olha, você só não vai ser escritor se não quiser. Também foi um grande alento. Como é importante fazer elogio para criança e jovens, né. Mas eu pensava, escritor é uma coisa, sabe, o sujeito primeiro precisa não morrer para virar imortal, né. Que é um negócio difícil, quer dizer, tem alguns, tem exceção, todos nós vamos morrer, mas tem um Sarney, tem alguns que têm o direito a esse título, não morrem nunca. É imorrível. É imorrível, nunca vou conseguir chegar lá. Aí resolvi fazer jornalismo. Mas me tornei, porque escritores existem muitos, e excelentes. O difícil num país como o Brasil é virar autor, é conseguir publicar o que escreve. E eu me tornei autor graças aos generais brasileiros, porque na prisão eu escrevia cartas para a família e para os amigos, essas cartas foram reunidas aqui fora, e o primeiro livro foi o Cartas da Prisão. Curiosamente, a primeira edição do Cartas da Prisão saiu na Itália em 1971. Detalhe, eu fiquei preso de 69 a 74. Então, eram as cartas dos dois primeiros anos de prisão. E quando o livro, um exemplar do livro chegou a São Paulo, a prisão proibiu que o exemplar entrasse. Veja o surrealismo da ditadura. Prendeu o exemplar lá fora. Exatamente. As cartas que eu tinha escrito lá dentro, eu não poderia lê-las impressa em italiano lá dentro. Não podia entrar. Acabaram entrando de contrabando. Mas prisão é isso. A gente, quando recebia livros, levados pelos confrades ou pela família, tinha censura. Eles faziam a lista, e a gente recebia a lista na visita, e depois os livros passavam pela censura, e a gente conferia. E um ou outro livro era proibido, principalmente livro de sociologia, de política, às vezes a censura não deixava passar. E um dia eu conferi um livro, não passou. Eu falei, chamei lá o chefe da carceragem, acho que quem era, os censores eram carcereiros. Falei, por que esse livro não entrou? Nada de Cuba entra aqui. O livro chamava-se O Cubismo. Eles chegaram a aprender o vermelho e o negro, na época do golpe militar. É verdade. O vermelho e o negro, o estandar. Roberto, queria voltar um pouquinho atrás. Quando você pensava em ser escritor, lá no começo, pouco adiante das suas composições, para quem você olhava? Que escritor você visava e falava, eu quero ser um camarada assim? Tinha isso? Olha, eu, em termos de livro, comecei a ler aquela coleção Terra Mariar, que você deve ter lido também, Monteiro Lobato. E logo eu fui para o Jorge Amado. Então eu tinha como referência, muito forte o Jorge Amado. Mais tarde até escrevi um livro que não era muito consciente, mas alguns leitores falam que Os Capitães de Areia e o meu livro Alucinado, Som de Tuba, tem muito a ver um com o outro. De fato, acontece isso. Na literatura está cheio de coincidências que até às vezes são consideradas plágio, e existem bons plágio. Até o Machado de Assis fez do Tomás Ardi, fez um bom plágio do Tomás Ardi, no Dom Casmurro, e por aí vai. Isso é comum. O Shakespeare, hoje está comprovado que ele chupou algumas coisas do Bocage, por aí vai. Enfim, isso é normal. Mas o Jorge Amado era uma figura muito forte e eu era muito ligado também à literatura francesa. E o Camus, o livro A Peste, o romance A Peste do Camus, me tocou muito. Agora, de quem eu sempre tive uma suprema inveja, e até hoje eu uso como recurso de animação literária, às vezes, que eu me recolho para escrever, eu fico sem muito estímulo, então eu vou ler Machado de Assis. Realmente, Machado de Assis é fatal. No que eu dou uma lida num conto de Machado de Assis ou num trecho de um romance, aquilo já vem. Mas nunca... Porque eu acho que a coisa que é importante para quem é escritor, a gente passa pela fase de querer imitar. Mas é importante cada um descobrir o seu próprio sotaque. Isso quer dizer o seguinte, eu não tenho a pretensão de escrever melhor ou pior do que ninguém. Eu tenho um jeito de escrever que é só meu. Uns gostam, outros não. Eu, por exemplo, adoro o retrato do artista como jovem, do Jamie Joyce, e odeio o Ulisses. Três vezes eu tentei entender e gostar do Ulisses. Aquela coisa... Não, eu não posso deixar de ler esse livro até o fim, mas eu não aguento o livro. O livro, para mim, é muito chato. Mas sei que tem pessoas que adoram o Ulisses. Eu não consigo digerir o livro. Então, acontece isso também. Eu sei que tem livros meus que tem pessoas que me surpreendem porque gostaram de um falando olha, esse seu livro, cara, com uma mancada. E a gente que está na chuva para se molhar. Eu não importo. Realmente, eu não... Eu gosto de crítica. Inclusive, tomo cuidado, Humberto, de cada vez que eu escrevo um livro, antes de mandar para o editor, eu mando para meia dúzia de amigos e amigas que têm a ver com aquele tema e que eu sei que serão sinceros na crítica. Não é gente que vai, sabe, agradar por agradar, não. Vai dizer, olha, Beto, isso aqui não tem a ver, sabe, não é seu estilo, isso é bobagem, muda isso e tal. Tem até um livro meu aí, a obra do artista, que eu me meti no campo da física, química e biologia, e eu era analfabeto nessas três matérias quando tive que estudá-las no ginásio. Mas eu mandei para uma equipe de cientistas, cujos nomes estão na introdução do livro, e eles é que foram me ajudando a corrigir, indicando leituras que eu devia fazer, porque eu fiz um paralelo do Big Bang ao aparecimento do ser humano, esses 13,7 bilhões de anos que todos nós aqui temos, com os sete dias da criação do Gênesis. E é interessante que a literatura hebraica, na Bíblia, o número sete equivale ao nosso oito deitado, infinito. Se alguém escrevesse hoje uma carta, olha, havia um número infinito de pessoas, e daqui a 500 anos, ninguém soubesse que o oito deitado é o símbolo do infinito, diria, não, olha, não tinha quase ninguém naquela manifestação, tinha oito pessoas, é que a letra desse emitente aqui era ruim. Mesma coisa, a gente olha na Bíblia o sete, o sete equivale ao nosso símbolo do infinito atualmente. Então, o autor bíblico, ele teve essa intuição de uma criação que não dá para medir. Por isso é que os gregos ficaram indignados com os hebreus. Na carta de São Paulo, ele diz que a nossa fé é escândalo para os gregos. Por que é escândalo para os gregos? Porque toda a definição de Deus que nós aprendemos no catecismo não vem da Bíblia, vem dos gregos, onipotente, onisciente, onipresente. Aí os gregos olham para o Javé, Deus dos hebreus, e falam que diabo de onipotente é esse Deus que precisou de seis dias para criar o mundo e ainda ficou cansado. Um verdadeiro Deus faz que nem nesse café, é instantâneo, não precisa desse tempo todo. O que os gregos não perceberam é que já no autor hebreu havia a intuição de uma historicidade do tempo. E isso é altamente revolucionário e importante, porque nós estamos vivendo uma época agora... Desculpe, eu estou me estendendo nisso, Humberto. Nós estamos vivendo uma época agora extremamente perigosa, porque nós estamos perdendo o caráter histórico do tempo. E quando a gente perde o caráter histórico do tempo, é muito difícil a gente ter projetos, seja para a vida mais pessoal, conjugal, amorosa, seja para a vida profissional, artística, esportiva, porque quando se tem um projeto, se tem a paciência histórica de enfrentar dificuldades e lidar com esse projeto até realizá-lo. Mas quando nós voltamos à consciência grega de que não existe historicidade, que o tempo é circular, que é o que o neoliberalismo está nos impondo, a gente fica no aqui e agora. Daí, essa coisa terrível que nós temos hoje de achar que velhice é pior do que câncer. A palavra está proibida. Meu pai dizia, levanta aí para dar lugar para o velho e nenhum velho se sentir indignado. Então, a gente inventa eufemismos. A melhor idade, a terceira idade, não sei o quê bem. A minha melhor idade era aos 25, 30 anos. Não sei de você se a melhor idade é agora, depois de 60, mas a minha, não. Melhor idade é coisa de quem não esteve lá. Então, se é para usar eufemismo, eu tenho uma proposta muito correta. Nós somos a turma da eterna idade, porque estamos mais próximos dela. Ora, isso tudo, essa questão de hoje, a gente querer perpetuar a juventude, é a falta de perspectiva histórica. Até no debate político, por que o debate político baixou do racional para o emocional? Porque nós perdemos o horizonte histórico. Para mim, o paradigmático foi a passeata de 2013, junho de 2013. Milhões de pessoas nas ruas, não havia uma bandeira, não havia uma bandeira, um discurso, uma liderança e nenhuma proposta. Havia protesto, mas não havia proposta. E, quando a gente entra nesse beco sem saída, isso é muito complicado. Mas, voltando ao negócio da idade, quando eu era criança, criança era de 0 a 11 anos, adolescente de 11 a 18, jovem de 18 a 30, adulto de 30 a 50, e velho de 50 em diante. Agora, não. Criança é de 0 a 20, fica em casa e tal, os pais têm que cuidar. Adolescente é de 20 aos 40, casa, descasa, não sabe bem o que quer, muda de emprego e tal. E, dos 40 em diante, 70 a 90, 100 é jovem. Isso é muito complicado para a cabeça. Tanto que a gente tem em cada esquina uma farmácia e não uma livraria. Nós estamos aí fazendo o exercício, ou seja, eu me lembro, o Ribeirão Preto, nos anos 60, tinha uma academia de ginástica e seis livrarias. Hoje, tem uma livraria e 60 academias de ginástica. Então, alguma coisa... Beto, você, quando falou que tem uma espécie de uma comissão de leitores, me veio a curiosidade de saber se já houve algum veto ou já houve alguma crítica, alguma argumentação que tivesse interferido na sua decisão de publicar aquilo. Teve, teve veto de gente que falou, olha, não está maduro, sabe, não publica, engaveta. E eu engavetei. E, anos depois, dois livros estão ali. Um é o primeiro livro que eu escrevi na vida. Quando eu tinha 20 anos, eu morava numa república no Rio de Janeiro, uma república de estudantes que ficava em Laranjeiras, que é ao lado do Flamengo, onde ficava a sede da Uni. Nós éramos 12 em três quartos, então, cada quarto tinha uma dupla de dois beliches, de três andares. e os agregados que chegavam de outros estados dormiam na sala. Havia um tapete na sala e eles se arranjavam ali. Entre eles, dois que são muito conhecidos, o Betinho, Betinho da Campanha da Fome, e o José Serra. Sempre, quando iam para o Rio, dormiam lá na nossa república. e ali a gente passava uma necessidade terrível, porque a gente tinha tanta necessidade que a gente veio descobrir que a dona Maria, a nossa cozinheira, de pena de nós, ela se sentia mãe, daquele bando de rapazes, ela gastava o salário com a nossa comida. Inclusive, ela inventou um processo fantástico, ela comprava a carne, congelava, não tinha frisa no congelador, descia para o boteco embaixo do prédio e mandava cortar na máquina de salame, para cada um de nós ter um bifinho, aquele transparente, você via do outro lado. Pois bem, eu fiz uma apostila sobre Théar de Chardin. Théar de Chardin foi um padre jesuíta, evolucionista, e durante toda a vida foi proibido de publicar pela igreja, mas nunca deixou de escrever, escreveu uma obra muito vasta, e quando ele morreu em 1955, a obra foi publicada e nos anos 60, ele se tornou um best-seller mundial. E como no Brasil se ouvia falar de Théar de Chardin, mas não havia nada, não havia ainda nenhum livro traduzido, eu com a ajuda de um belga, eu era da GEC, Juventude Antil Católica, e esse belga era da JOC, Juventude Operária Católica, da Direção Nacional. E nós dois fizemos a tradução e transformamos em apostilas e vendíamos em porta de faculdade. E até ganhamos um dinheirinho com essa venda, mimeografávamos, e esse livro ficou engavetado, eu redescobri esse livro lá pelos anos 90, aí retrabalhei, e o outro é o livro que eu estou lançando agora, Esse Paraíso Perdido. Esse livro são as viagens que eu fiz para países socialistas a trabalho. Eu trabalhei em muitos países socialistas na relação igreja-estado ou religiões-estado, porque em alguns países não era só a questão da igreja católica, na Rússia, por exemplo, a igreja ortodoxa, na China, as religiões orientais, o budismo, muçulmano, o confucionismo, etc. E eu tinha escrito uma primeira versão desse livro e foi publicado em 93, mas eu nunca fiquei satisfeito, nunca fiquei satisfeito. E foi o único livro, espero não fazer isso com outro, que eu reescrevi inteiramente. Quem pega as duas edições, elas são completamente diferentes, com a vantagem de que esse vai até 2012. Então, abrange 33 anos, de 79 a 2012, 33 anos de viagens para o mundo socialista. Mas, escuta, você refez algumas outras obras suas, não é? você fez versões novas ou atualizou? Não, por exemplo, o batismo de sangue. O batismo de sangue eu atualizei porque, quando eu escrevi o batismo de sangue, em 82, ainda perdurava a ditadura militar. Então, não só eu não tinha acesso a determinadas fontes, porque hoje, por exemplo, muita coisa da ditadura está no arquivo nacional em Brasília. então é fácil pesquisar, mas naquela época não havia arquivo nacional. E também pessoas que poderiam me dar informações tinham medo ou estavam no exílio. Então, na medida em que o batismo de sangue foi, que acabou a ditadura e que as pessoas me davam novas informações, eu fui refazendo o livro. Então, é um livro que, se você pega uma edição dos anos 2000, é diferente da edição dos anos 90 ou dos anos 80. Eu te fiz essa pergunta, porque eu queria saber se você é do time dos escritores que, uma vez, o livro escrito pertence a si mesmo e vai embora e fica. Ou se você é um escritor, como alguns, que voltam ao livro e fazem mudanças até estilísticas e modificam passagens? Não, em ficção eu não mexo, em ficção eu não mexo, está feito, acabou, até é estranho quando uma pessoa fala, li aquele seu romance, tem aquele personagem que eu gostei muito, eu tenho que ler de novo porque eu nem lembro mais do personagem. Ficção eu não mexo, agora, quando é livro, também esses livros de espiritualidade, teologia, eu não mexo, mas quando é livro de ensaios políticos ou de memórias, eu tenho uma literatura memorialística, aí eu mexo, aí eu mexo. Depende também do editor, tem editor que não gosta que a gente mexa porque tem que rodar de novo na máquina, enfim, dar um certo trabalho para ele, mas aí eu mexo. Beto, o seu primeiro livro então saiu na Itália em 71, não é? E aqui em 74, se não me engano. Não, aqui em 76. 76. Bom, são aí de autor editado, você tem 44 anos, não é? E a sua obra é enorme. Se eu não errei na conta, você tem 56 livros. Não, você errou na conta, são 60. 60 livros, não é? Então, eu vou te fazer uma pergunta um pouco parecida com aquela que eu te fiz em particular, que hora que você escreve? É, na verdade é o seguinte, segundo o meu amigo Ricardo Couto, jornalista, não sou eu que escrevo, tem 60 fradinhos nos porões do convento e eu os alimento com pão e vinho e eles ficam dia e noite digitando e eu só assino, não é? Essa, meu pai um dia me perguntou, meu filho, você já leu todos os livros que você escreveu? Na verdade, eu sou uma pessoa muito disciplinada no atacado, não no varejo. Então, desde 1987, eu reservo 120 dias do ano, quer dizer, um terço do ano só para escrever. Não são seguidos, mas são sagrados. a dona Lígia Maneira aqui, minha querida amiga, toda a família Maneira aqui de Araxá, tem hoje umas três pessoas me perguntam, é a primeira vez que você veio a Araxá? Não, já vim aqui inúmeras vezes. E eu um dia me refugiei na fazenda dela, fiquei lá uns 15, 20 dias, eu adoro me isolar, mas me isolar mesmo. Eu gosto de cozinhar, porque eu sou filho da mãe, então, aliás, eu tenho um livro de culinária também, Comer como um frade, divinas receitas para quem sabe, porque temos um céu na boca. Está aí fora. Você me propôs uma vez, trabalhava eu na Playboy, vocês conhecem a Playboy, aquela revista que publica uns artigos, umas entrevistas. Você me propôs uma coluna, Comer como um frade. É, exatamente. Então, eu gosto de culinária, puxei, não sou como a dona Maria Letícia aqui, que é especialista no Nordeste, nem como a minha mãe, mas, enfim, gosto muito. Mas o fato é que eu me reservo esses 120 dias do ano em que eu ponho a vida em ordem. É um momento, às vezes são 10 dias, às vezes são 8, raramente chegam a 20 dias, porque eu tenho uma agenda complicada, mas é um momento em que eu consigo fazer três coisas que eu gosto muito, que é orar, escrever e fazer exercício físico, porque já não estou mais na idade de ficar sentado, então a gente tem que tomar cuidado. Roberto, que lugar tem para você a literatura de imaginação? Você tem alguns romances, você tem contos também. Eu queria saber o que é que significa para você de repente estar entregue a essa possibilidade de criar coisas quase como se fosse um deus botando galáxias por aí. Você pode escrever o que você quiser, você não está preso a nenhuma teoria, você não está preso a fatos. O que é que significa isso para você? Isso é uma coisa tentadora, isso é uma coisa fascinante, que o que te leva a isso? O que eu mais gosto é fazer ficção. Eu comecei pela ficção, comecei assim, quando eu era adolescente, eu escrevia contos, escrevia crônicas, aquela coisa que você e eu tivemos, como mito, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Rubem Braga, então aquilo, bem, você achava fácil, porque crônica é curtinha, não, isso aí deve ser fácil e tal. Então o que eu gosto mesmo, mesmo, que me dá um enorme prazer literário é fazer ficção. Acontece dois problemas. Primeiro que eu custo, tenho conseguido ultimamente me libertar de duas camisas de força que eu carrego. Uma por ser frade, outra por ser militante político. Embora, ao contrário do que todo mundo pensa, eu nunca fui nem sacerdote, nem filiado a qualquer partido político. Mas todo mundo pensa o contrário. Aí pergunto, você é freio e não é padre? Como é que é isso? Eu falo, eu sou que nem freira, tudo que freira pode ou posso, o que freira não pode ou não posso. Aí todo mundo entende. Pois bem, e a camisa de força, tanto do religioso quanto do militante político, não é fácil se libertar disso para fazer ficção, porque ficção não pode ser nem de esquerda, nem direita, nem do alto, nem de baixo, tem que ser bela, é uma obra estética, é uma obra de arte. e é isso que eu procuro quando eu faço ficção. Tem um livro, um romance meu aí, que é o último romance que eu fiz, chamado Minas do Ouro, que é a história de 500 anos de Minas Gerais, do século XVI ao século XX. Eu levei 13 anos trabalhando nesse romance e confesso que senti uma certa tristeza quando terminei, porque me dava tanto prazer trabalhar tanto, através da saga de uma família, eu descrevo toda a história de Minas em 500 anos. Então, a ficção faz a gente viajar. O Freud dizia isso, que nós todos lidamos muito mal com a ideia da morte, porque lidamos mal com a certeza da finitude. E ele acrescentava, só há uma janela pra gente sair da finitude, que é a arte. Na arte, a gente sai da finitude, a gente transcende. claro, o Freud também não fez a experiência da espiritualidade, mas eu diria que também através da espiritualidade a gente transcende a finitude. Então, é isso, o que eu gostaria mesmo é de fazer ficção, mas não é fácil, porque hoje eu sou muito pressionado por editores que me fazem encomendas. Três livros ou quatro mais recentes meus, o que a vida me ensinou, que são três lições de vida, várias pessoas já escreveram sobre o mesmo tema, eu fiz. Depois, a Planeta me pediu para escrever o livro sobre as bem-aventuranças do Evangelho, que são oito vias para ser feliz. Depois, a Paralela, que é da Companhia das Letras, me pediu para fazer um livro sobre polêmicas e contexto de Jesus no século I, está aí, esse livro eu acabo de lançar também, chama-se Um Deus muito humano, então eu tenho essas encomendas e como eu sobrevivo do que escrevo ou de palestras, eu não tenho outra fonte de renda, não sei isso, eu sou obrigado a aceitar essas propostas, mas, quando eu quero descansar dos ensaios, eu vou para a ficção, então eu estou sempre preparando alguma ficção, mas sem pressa. Beto, para muitos ficcionistas, isso se falava aqui outro dia em um ótimo debate, escrever é uma forma, é de certa forma uma viagem, um voo cego, é uma forma de você conhecer, é diferente, por exemplo, do ensaísta que estuda uma coisa, senta, já sabe, então ele bota lá, o escritor, então ele escreve para ficar sabendo, no processo de escrever, você aprende coisas sobre você, sobre o mundo, isso acontece com você? te surpreende o processo? Não só na ficção, mas também no ensaio, quando a gente pesquisa e quando a gente escreve, quando a gente cria em cima da pesquisa, aquilo que a gente produz nos surpreende, qualquer pessoa aqui, quando for escrever, não está mais em moda, infelizmente, uma carta, quando for escrever uma carta, vai se surpreender, porque uma coisa é o que eu penso que vou colocar na carta, outra coisa é quando a carta termina, quer dizer, o próprio ato de redigir já leva a gente para outros caminhos que a gente racionalmente não previa antes. Você sai de Lisboa para comprar noz-moscada, você sai de Lisboa para comprar noz-moscada e descobre um Brasil no meio do mundo. É, exatamente, essa história é boa, como o Pedro Alves Cabral, a mãe dele queria que ele fosse buscar tempero nas Índias, ele se perdeu, veio parar aqui, o resto da história todos nós conhecemos. Então, um pouco isso, a literatura, mesmo no ensaio, você que escreve crônicas para jornais, e, aliás, escreve muito bem, sabe disso. Não, vou escrever sobre tal tema, mas, de repente, você é surpreendido por aquilo que escreveu. Isso é um processo de criação, não, não é? A literatura, ela, como toda arte, é algo deslumbrante porque você cria, e você cria através de elementos muito primários. Aliás, toda a criação, e aí eu coloco o universo dentro, é feito de elementos muito primários, quer dizer, com 26 letras. O José Paulo Calvalcante escreveu um belíssimo livro sobre Fernando Pessoa, está aqui presente, me honrando com a presença dele, com apenas 26 letras. Como é que isso é possível? O Shakespeare fez toda a obra dele, o Guimarães Rosa fez aquela maravilha, Grande Sertão Veretas, com 26 letras. Agora, de pensar que todo o universo só tem 92 elementos químicos, você vê que, para fazer o universo, não é complicado, é só saber combinar os 92, não é? O primeiro é hidrogênio, o último é urânio. E você acha que o cara acertou ou não? Não, acho que precisa ter mãos divinas para saber misturar, não é? Você tendo mãos divinas, você consegue. Gente, eu queria abrir para perguntas também, ou respostas. Bem, boa noite, meu nome é Luiz, acho que vale dizer, do prazer, do privilégio de escutá-lo, não é? E eu queria fazer uma pergunta, desculpa, você falou do seu prazer, é a ficção, mas eu quero te fazer a pergunta da camisa de força da política e da igreja. Eu queria que você dissesse, na sua perspectiva, qual que é a avaliação que você tem hoje dessa participação da igreja na política brasileira, tendo como pano de fundo que me vem à mente um pouco do que foi o Partido Democrata Cristão, com interesse voltado às questões sociais, a gente sabe que a ideia do salário mínimo, dos benefícios, vieram muito do PDC e que, de alguma maneira, isso se perdeu no tempo, a própria teologia da libertação, que tinha uma atuação extraordinária e que, em certo sentido, a gente vê hoje esvaziado, infelizmente, na minha avaliação, focada nessas questões ditas morais. Então, nós temos um congresso esvaziado em termos dessa religião voltada ao social. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, qual que é a sua avaliação, como que você percebe hoje esse momento que eu acho que já foi muito mais virtuoso e hoje está nessa coisa que a gente não consegue entender. Bem, do ponto de vista da Igreja Católica, realmente, ela teve uma atuação de apoio à ditadura militar em 64, depois do AI-5, em 68, ela se afastou, se tornou crítica, inclusive, era a principal instituição crítica à ditadura durante o tempo que ela durou e, por uma razão óbvia, o governo podia nomear um general da reserva até para mandar na CBF, mas não podia nomear um general da reserva para ser presidente da CNBB. Então, aí, isso permitiu à Igreja ter um desempenho crítico muito importante e defesa dos direitos humanos e dos perseguidos. Agora, influiu muito na mudança da Igreja o pontificado de João Paulo II, em que, pese ele ter sido um Papa excelente em muitos aspectos, mas era um anticomunista ferrenho por razões também óbvias, como polonês. E ele, então, fez refluir as comunidades eclesiais de base, a teologia da libertação e depois o Bento XVI. Agora, presta atenção, o Papa Francisco está dando um show em matéria de incidência social, críticas, enfim, eu considero o principal estadista mundial hoje é o Papa Francisco, é uma pessoa que transcende os limites da Igreja pelo desempenho que ele tem tido em todas as questões. Essa encíclica dele, sócio-ambiental, o cuidado da casa comum, louvado seja, em homenagem a São Francisco de Assis, é um documento que ninguém aqui pode deixar de ler, porque até hoje não se produziu em nenhum fórum ambiental um documento tão importante, tão contundente, tão profundo como este. Realmente, ele está muito além de qualquer coisa aprovada por Eco 92, Quioto, muito além. Então, a Igreja, ela refluiu por essas mudanças, o setor progressista da Igreja foi muito tolhido, tanto no pontificado de João Paulo II quanto de Bento XVI. E agora, aqui com o Francisco, ele vem recuperando forças, isso leva um tempo, a Igreja é um paquiderme, tudo é lento, tudo é complicado e tal. Agora, há um aspecto aí na política brasileira que me preocupa, que são os cristãos fundamentalistas que reacendem uma série de preconceitos, por exemplo, não aceitam o evolucionismo, gostariam que as escolas ensinassem o creacionismo. Bem, a Bíblia não tem uma aula de teologia, não tem uma página doutrinária, porque a Bíblia foi escrita em Minas. Do Gênesis ao Apocalipse só tem causos, que chamam de parábolas. A Bíblia é exatamente como quem passou da Idade Média aqui se lembra, o velho Almanac. Lembra do Almanac? Tinha receita de bolo, notícias, casamentos, poesia, sabe? Isso é a Bíblia, a Bíblia é exatamente um Almanac. E se os fundamentalistas prestassem atenção, saberiam que Adão significa terra e Eva significa vida. Mas como não tem doutrina e conceito na Bíblia, então inventaram a historinha de ser o Adão e Dona Eva para dizer que a vida veio da terra. Mas eu pergunto para os criacionistas, vem cá, tudo bem, não houve evolução, nascemos do casal Adão e Eva, que eu saiba eles tiveram dois filhos homens, de modo que vocês são a favor do incesto com a mãe? É, porque se nós estamos aqui tem que ter uma explicação. Aí vem o negócio da homofobia, enfim, tudo complicado. O meu temor é que esteja se chocando o ovo da serpente do seguinte, eu sou bispo ou pastor de uma igreja. Na minha igreja é proibido, por exemplo, fumar e beber álcool. E eu gostaria que toda a nação brasileira nem fumasse, nem bebesse álcool. eu só tenho dois caminhos para conseguir isso. O primeiro é conseguir converter toda a nação à minha igreja. É óbvio que esse caminho é impossível. Mas existe um outro que é possível. Eu chego ao poder e graças à caneta transformo em lei civil o preceito da minha igreja. Está proibida a fabricação, comercialização e consumo de cigarro e bebida alcoólica no Brasil. E eu temo que haja gente optando por esse caminho. Ou seja, se eles chegam lá, os homossexuais, por exemplo, vão se dar mal porque vão levantar a proibição do Conselho Federal de Psicologia de considerar uma sexualidade doença e é capaz de criarem uns sanatórios a rebanharem a força homossexuais para serem levados para esse sanatório para ver se eles são curados. E por aí que começa a coisa complicada. Outra pergunta aí? Ali tem uma moça aqui. Ah, bem. aqui tem uma moça que queria fazer. Boa noite, não é, Friberto? Boa noite. Humberto, sem privilégio, não é, estarmos aqui com o senhor. O senhor tocou num assunto que a semana passada nós conversávamos na nossa casa, a questão da historicidade, da questão do tempo, essa questão do conceito do grego e do hebreu que o senhor linkou. E eu queria muito ouvi-lo porque nós estávamos comentando a gravidade da situação que nós estamos vivendo no mundo, como sabemos que está tudo interligado, e essa guerra do Oriente, esse terrorismo, esse fundamentalismo religioso que está levando essas milhares de pessoas a migrarem, a saírem dos seus países, a abandonarem suas histórias, suas memórias, suas raízes mesmo, renunciar a isso, morrerem em travessia, preferindo morrer, ali permanecer. Então, tudo isso que o senhor falou aqui me tocou profundamente agora porque coincide com a nossa conversa lá na nossa casa essa semana passada. E o senhor falou sobre a importância desse elemento de historicidade e temporalidade para que nós façamos as conexões existenciais e não possamos reduzir a nossa vida ao presente, o aqui e o agora é o que está valendo, vamos ser felizes, o importante é ser felizes aqui e agora, e essa instantaneidade, essa velocidade, essa tecnologia massacrante também que não dá tempo mais de processo, de memória e de história. Qual é o... Afinal, o que o senhor pensa que vai ocorrer historicamente? Qual a sua impressão e a esperança, claro, que nós vamos ter aí no futuro para dar uma luz a tudo isso, a essas novas relações que se desenham, mas de forma que seja preservada a história, a memória e o passado para fazer a conexão do presente e a possibilidade do futuro de estar acontecendo a partir dessas estruturas que nós sabemos que são fundamentais para a psique humana, até então era assim, não é? Enfim, o mundo sempre viveu grandes crises, só que elas não eram tão noticiadas como hoje. Então, hoje, uma borboleta bate asas no Japão, a gente sente o furacão aqui. Na verdade, me preocupam duas coisas. Primeiro, a gente daqui recebe uma visão do que eles são lá no Oriente, por exemplo, o Exército Islâmico. Mas, se você lesse um jornal do Exército Islâmico, seguramente veria o terrorismo que existe por obra do Ocidente. Vou pegar o exemplo que você citou. Esses fluxos migratórios para a Europa Ocidental. A Europa Ocidental está colhendo o que plantou. Foram séculos de colonialismo escravagista na África. E deixaram o quê? Miséria. Sugaram a África de todas as maneiras e deixaram miséria. E agora, estão colhendo o que plantaram. Ou seja, essas pessoas preferem arriscar a vida no mar Mediterrâneo na esperança de uma vida melhor na Europa Ocidental do que permanecer em seus países. Ninguém gosta de sair do próprio país. As pessoas saem porque não há alternativa. Ali, elas vão morrer de miséria, de violência. Então, elas buscam outro espaço. Os europeus mesmo, no início do século XX, vieram para o Brasil, vieram para a América Latina. Quanta, quem é gaúcho aqui sabe disso, quem é catarinense, paranaense, quantos fluxos migatórios. O Papa, outro dia, dizia um amigo meu, italiano, que me contou isso num jantar em São Paulo, o Papa, telefonou para ele, o Papa, Francisco gosta muito de falar com amigos pelo telefone, dizendo, esse amigo é do Piemonte. E dizia, pois é, eu sou do Piemonte. Ah, do Piemonte. E eu conheço, meus avós eram do Piemonte. o Papa disse. E você, então, conhece a história da tragédia dos dois navios. E esse amigo, que chama Carlo Petrini, que criou um movimento importantíssimo, chamado Slow Food, né, de como comer bem, alimentação saudável, falou, eu conheço, é, cada navio, os dois navios, naufragaram chegando na América do Sul. E morreram de 800 a 1.000 pessoas em cada um deles. E o Papa disse, os meus avós não conseguiram o dinheiro para pagar a viagem do segundo navio. E tiveram que esperar no ano seguinte para o terceiro navio, que chegou. então eu só estou vivo graças ao fato deles serem tão pobres que não conseguiram o dinheiro, porque senão eles teriam sido mortos, sepultados no Atlântico. Ora, há poucos dias eu li uma estatística da Oxfam, que é uma organização ANG britânica muito séria, que faz todo ano um levantamento da situação social do mundo, dizendo que se toda a riqueza do planeta fosse hoje dividida entre os habitantes, nós somos atualmente 7 bilhões e 200 milhões de habitantes. isso daria a cada pessoa uma renda anual de 80 mil reais. Cada pessoa. Ou seja, significa que cada pessoa teria uma vida digna. Uma vida digna. Só que a riqueza hoje ela está de tal maneira concentrada, a pirâmide social está crescendo e a Europa não quer partilhar. mas não vai, não tem saída, está sendo pressionada, porque a Europa está entre o paradoxo de ser baluarte dos direitos humanos e ao mesmo tempo ter que erguer muros para evitar a entrada dos negros, porque são negros, em seguida eu explico, e dos árabes porque são muçulmanos. muçulmanos, potencial terrorista. Negro porque é negro, porque quando caiu o muro de Berlim e houve o fluxo migratório do leste europeu, mas como são eslavos, tem olhos claros e pele branquinha como neve, não houve nenhum problema. Foram plenamente absorvidos. quem viaja a Europa hoje vai para a França, vai para Paris, vai para Londres, vai ver que a camareira do hotel é da Sérvia, é da Hungria, é da Romênia, mas é branquinha, lourinha, bonitinha. Agora, negro, ou seja, se a gente estuda a história da ascensão do nazismo nos anos 20 e 30, as coisas infelizmente se reproduzem e a questão do mundo árabe é só ver quem é que criou o Bin Laden? A família Bush. Só que isso não é noticiado, o Bin Laden aparece assim do nada como o cara das torres gêmeas e pouquíssima gente sabe, eu escrevi dois artigos, um no Estadão, outro na Folha de São Paulo, contando a história da família Bin Laden com a família Bush, o Bin Laden era funcionário da CIA no Afeganistão para expulsar os russos lá, só que ele recebeu um volume enorme de milhões de dólares, calcula-se que 20 milhões de dólares, deu uma banana, depois que os russos saíram, deu uma banana também para os Estados Unidos e montou a Al-Qaeda dentro da visão fundamentalista dele, mas ele é cria dos americanos, e por que que os americanos agora estão lastimando derrubaram o Kadhafi, derrubaram o Saddam, derrubaram e o que que ficou? Ficou pior, agora estão lamentando o que fizeram na Líbia, no Iraque então está pior porque já havia a briga entre os xiitas e os sunitas e curiosamente os sunitas são mais radicais do que os xiitas embora no nosso vocabulário comum a gente use o contrário pegou aqui no Brasil o xiita é xiita não o certo seria dizer o xiita é sunita que são muito mais radicais e agora tem um terceiro enclave no Iraque que é o exército islâmico então é um nó que não vai ser desatado agora desatado porque por imbecilidade das potências ocidentais só que essa história gente não é bem contada aqui aí a gente tem que saber isso quer dizer a cabeça de uma sociedade é feita pelos aqueles que detêm o poder nessa sociedade não é isso? aquela coisa de escravo em Minas não podia tomar leite porque comia manga manga com leite mata claro ele escolhia o leite da vaca e para não deixar de trazer o leite para a casa grande se espalhou a história de que manga com leite mata então eles comiam muita manga manga era a vontade e quanta manga com leite a gente carrega na cabeça pano para manga olha só gente infelizmente recebi um sinal ali de que o tempo está esgotado deixar lugar aqui para o José Paulo não percam não saiam porque vocês depois vão me agradecer viu? muito obrigado gente obrigado a todos até a próxima aplausos Obrigada.